Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A Organização Não-Governamental Fundação Rafón Timor-Loroçai questiona o domínio da língua portuguesa dos professores que elecionam tema da saúde reprodutiva. A Organização Não-Governamental Fundação Rafón Timor-Loroçai mostrou-se preocupada com a falta do domínio da língua portuguesa por parte dos professores da disciplina de biologia. Este contransimento acaba por dificultar o processo de aprendizagem nas escolas. O diretor da Fundação Rafón Timor-Loroçai, Coco Valentim, falava à margem da apresentação do resultado da pesquisa sobre as competências dos professores e desafios no ensino da saúde reprodutiva em Fatohada Dili. O objetivo do estudo foi identificar o andamento do processo de aprendizagem relativamente ao tema de saúde reprodutiva. Em particular, avaliar as competências dos professores sobre esta temática. Como nós sabemos, todos os conteúdos afeitos à saúde reprodutiva estão escritos em língua portuguesa. Constatamos neste estudo que os professores manifestam dificuldades em lecionar este tema, dado que não dominam o português. Como que eles podem transmitir esta matéria aos alunos? Outra nota relevante é o fato de muitos dos professores não terem ainda concluído os seus estudos em biologia. Por isso, achamos que é necessário aumentar a formação contínua dos professores sobre este tema sensível. Defendemos igualmente a tradução da matéria para o teto. Já o diretor nacional de parceria e cooperação do Ministério da Educação, Alfredo de Araújo, disse que a questão de falta de domínio da língua portuguesa não impede que os professores possam compreender o seu conteúdo. Existem, segundo Alfredo, um vasto leque de metodologias e estratégias pedagógicas que favorecem a transmissão de conhecimentos. Anualmente temos a formação dos professores, mas relativamente com nossos parceiros, nós temos a atividade contrapartida com outros parceiros, segundo a introdução da saúde produtiva como um dos sujeitos necessários para ajudar os alunos a poderem aprender o progresso e a evolução da saúde física. E principalmente as crianças podem integrar e saber qual é a diferença da evolução física. E elas poderão integrar mais efetiva e reconhecer e respeitar a sua própria para participar do desenvolvimento no futuro. Para mim, a língua não é um obstáculo, porque a língua, segundo a nossa língua oficial, a língua portuguesa, é a língua de ensino e língua obrigatória. No secundário, no ensino secundário, tanto a partir do ensino básico, só a língua de introdução tem um português. Por isso, suponhamos que tivemos a enfrentar alguns problemas, dificuldades em termos de conhecimento, limitações de conhecimento, não é meramente um obstáculo, mas os professores podem adaptar e consultar com outros recursos para desenvolver a sua preparação de lição para ensinar as crianças. A pesquisa desta fundação teve lugar durante três meses nos municípios de Ainaro e Aileu, tendo sido usada a metodologia de estudo qualitativo. O relatório da pesquisa aponta ainda a falta de bibliotecas e laboratórios. Além disso, considerou que a percepção dos professores sobre o tema da saúde reprodutiva continua como tema tabu. Este transtorno prejudica, deste modo, o processo de aprendizagem. O embaixador de Cuba em Timor-Leste disse que é estreita cooperação entre Timor-Leste e Cuba e fruto da colaboração entre os líderes timorenses e cubanos. O embaixador de Cuba em Timor-Leste, Oscar Zenaro Coet, falava na segunda-feira, à margem do encontro com o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, no Palácio Presidencial em Dili. A cooperação entre Cuba e Timor-Leste tem mantido desde 2003. No âmbito desta parceria, o Estado cubano trabalha em Timor-Leste na área da medicina. Encontran-se atualmente um número significativo de médicos cubanos a prestarem apoio em diferentes áreas. Alguns lesionam medicina na UNTL, enquanto outros prestam cuidados médicos no Hospital Nacional Guido Valadares e centros de saúde. O encontro com o presidente da República é um encontro muito positivo, onde fazemos revisão de políticas bilaterais entre Cuba e a República Democrática de Timor-Leste. Com muita honra eu expliquei ao presidente a minha satisfação, porque Cuba já formou mil médicos timorenses, mil médicos timorenses. É um compromisso que fizemos com os principais líderes timorenses, o saudoso Fidel Castro, no ano de 2003, em Kuala Lumpur, em Indonésia, para a formação de mil médicos timorenses. Ao longo de 15 anos, Cuba formou esses médicos, e já hoje há 1.018 médicos formados por Cuba. E isso tem um impacto na saúde da pobreza, porque há moras de padecimentos que já foram eliminados, malária e outros padecimentos. Então, estou muito satisfeito por a relação bilateral. Cuba está pronto, está listo para aumentar a cooperação com Timor-Leste. Somos povos e países irmãos. Cuba foi o segundo país que reconheceu a Timor-Leste independente em 2002. O primeiro país foi a China e o segundo país foi a Cuba. E para nós, nos sentimos muito orgulhosos, porque desde, a partir desse momento, tivemos confiança no povo e nos líderes timorenses. Esos médicos, há um grupo, primeiramente foi um grupo a Cuba para formarse como professores, para ensinar medicina em UNTL. Esse grupo de 11 médicos timorenses vai voltar dentro de algumas semanas. E há outro grupo de quase 25 médicos timorenses que foram a Cuba a especializarse em cardiologia, oncologia, urologia, ortopedia. Esos especialistas que são muito bons estudantes, médicos estudantes, que foram formados aqui, na Escola de Medicina Timorense, onde há professores cubanos, e depois foram a Cuba a especializarse. E são muito bons médicos estudantes. Quer dizer, que no ano próximo, Timor-Leste tendrá especialistas timorenses de primeira qualidade, que podem atender enfermidades, moras, que são difíceis de atender neste momento, aqui. Que se pode ampliar a colaboración. Cuba está disposta a ampliar a colaboración. Le posso dizer que, no ano passado, há cinco anos, havia aqui, em Timor-Leste, entrenadores esportivos, em voleibol, em campo, em atletismo. Agora não há. Havia também especialistas em ensino recurrente, para ensinar a ler e escrever a pessoa adulta. E agora não há. E essa é uma cooperação que começou e está suspendida momentaneamente. Pensamos que isso se pode revisar e se pode continuar. Os moradores que vivem nas praias do nordeste do Brasil dizem que o óleo que aparece nas praias está a afetar a vida selvagem e as empresas locais. Entretanto, o governo e os voluntários lutam para limpar o lodo. O lodo espesso está prestes a desaparecer. As autoridades e especialistas ficaram na altura perplexos com a sua origem. Acreditam que tenha origem no petróleo venezuelano, apesar de haver evidências de como ao oceano. O guia turístico local disse que os manquezais da região estão a ser poluídos pelo deramamento do petróleo. Porque esse óleo aqui dentro, a vida não vai conseguir se proliferar. A vida não vai se expandir. Como sempre, ela se expandiu e proliferou nessa cadeia alimentar aqui. Então, o bioma, tanto da terra quanto do mar, ele está aqui. Então, isso é um desastre. Esse óleo não pode continuar nas nossas vidas. Os fornecedores locais de frutos do mar são também vítimas deste impacto significativo para a vida marítima. Aí agora ninguém está vindo mais pescar porque não adianta. Está pegando e só aguardando. Está vendendo. Não só quando passar essa agonia, se Deus quiser, e liberar nossa pesca de volta, se a gente continuar. Mas até agora, é isso. É só vir, olhar e deixar para lá. Até passar essa agonia. Então, as vendas diminuíram muito, muito mesmo. Estou abrindo, mas daqui a pouco estou fechando. Por esse motivo aí, as vendas estão poucas mesmo. Não estou vendendo nada, né? Estou aqui abrindo para a gente tentar, mas está devagarzinho. As autoridades afirmaram que os métodos tradicionais de manter a mancha petrolífera fora da costa têm sido ineficazes. Depois de as mansas de óleo poluírem as praias ao longo de mais de 2 mil quilômetros de costa tropical, centenas de pessoas limparam as praias. Muitas delas usaram as mãos e os pés descalços por volta de luvas, botas ou até máscaras. O ex-primeiro-ministro José Sócrates começa a ser interrogado na instrução da Operação Marquês quase cinco anos após ter sido detido. É suspeito dos crimes de branqueamento de capitais, corrupção, fraude fiscal e falsificação de documentos. No requerimento de abertura de instrução, o ex-primeiro-ministro insiste em não ter cometido qualquer crime nem praticou os fatos narrados na acusação. Considera que muitos dos crimes não ocorreram. José Sócrates e Armando Vara foram os dois arguidos que invocaram a nulidade sobre a distribuição do processo ao juiz Carlos Alessandre. Ambos alegam que houve manipulação e viciação dos procedimentos legalmente previstos. O ex-primeiro-ministro será o penúltimo arguido a ser interrogado nesta fase. Está previsto que o seu amigo e empresário Carlos Santos Silva presta declarações a 27 de novembro. O juiz Ivorosa começou a instrução no final de janeiro e pretende concluí-la um ano depois. Este cenário prende-se com o facto de debate instrutório estar marcada para a última semana de janeiro. Recorde-se que José Sócrates esteve preso preventivamente durante dez meses e depois 42 dias em prisão domiciliária. Está acusado de três crimes de corrupção passiva, 16 de branqueamento de capitais, 9 de falsificação de documentos e 3 de fraude fiscal qualificada. A acusação sustenta que Sócrates recebeu cerca de 34 milhões de euros entre 2006 e 2015 a troca de favorecimentos a interesse do ex-banqueiro Ricardo Salgado. O objetivo era garantir a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósito ao empreendimento Vale do Lobo no Algarve. Acordou ainda com seu amigo Carlos Silva negócios para favorecer empresas no Grupo Lena através de obras do projeto Parque Escolar. Segundo o Ministério Público, Sócrates é também acusado de ter apoiado operações de financiamento da CZD em violação da lei e dos deveres públicos. De acordo com a acusação, Sócrates em 2006 terá utilizado contas bancárias sediadas na Suíça para ocultar a origem do dinheiro. Segundo os procuradores, os restantes arguidos alegam que Sócrates não gostava como titular das contas bancárias da Suíça. No final de 2006, segundo a acusação, Carlos Silva e Joaquim Barroca terão acertados integrar o esquema financeiro para ocultar a origem dos fundos de Sócrates. terão também concordado em abrir contas para a passagem de fundos junto do Banco Suíço UBS. A operação Marques teve início a 19 de junho de 2013 e terminou a 11 de outubro de 2017. Estão acusados 28 arguidos pela prática de 188 de crimes econômicos financeiros. O ex-primeiro-ministro José Sócrates disse à entrada do Tribunal Central de Instrução Criminal que vai depor à verdade. Reconheceu, no entanto, que o caminho é difícil. É um longo caminho, bem sei. É um longo caminho e um caminho mais árduo do que aqueles que fazem alegações completamente infundadas, injustas e até absurdas. Mas é isso que tenho que fazer. Por a verdade. Muito obrigado. O primeiro dia de interrogatório de José Sócrates na fase de instrução da Operação Marques terminou cerca das 19h30. À saída, o ex-primeiro-ministro mostrou-se satisfeito com o interrogatório. O primeiro dia de interrogatório ao antigo primeiro-ministro José Sócrates terminou meia hora antes das oito da noite. À saída do Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa, onde decorre a fase de instrução da Operação Marques, Sócrates mostrou-se satisfeito. O antigo primeiro-ministro regressa na terça-feira. Cinco anos depois de ter sido detido por suspeitas de branqueamento de capitais, corrupção, fraude fiscal e falsificação de documentos, o antigo chefe de governo foi interrogado pelo juiz Ivo Rosa. Sócrates é o penúltimo arguído a ser interrogado nesta fase instrutória do processo Operação Marques, que arrancou no início de janeiro e deverá estar concluída em janeiro de 2020. A Frente Comum de Portugal reivindicou um aumento mínimo de 90 euros para todos os trabalhadores a partir de 1 de janeiro. Mostrou-se convicta de que o programa do governo não vai dar descanso à administração pública. Nós, a partir de hoje, vamos querer reivindicar, negociar, em primeiro lugar, o aumento dos salários. E qual é a reivindicação? 90 euros para todos os trabalhadores a partir de 1 de janeiro de 2020. É esta reivindicação? Esta reivindicação é muito, não é? É 3 euros por dia. E vamos ver, e se nós entrando na administração pública fizemos as contas àquilo que não tivemos durante 10 anos, quer dizer, está muito aquém daquilo que deviam ser os aumentos dos trabalhadores para a administração pública. Porque durante estes 10 anos, que estes governos, o do PSD e o do PS, não fizeram aumentos de salários, arrecadaram nos cofres custos, rubricas de custos de trabalho que não lhes cedem vida, que foram retirados aos trabalhadores da administração pública em geral. O primeiro-ministro português chegou de comboio à estação do Pragal em Almada para concretizar uma promessa feita às duas funcionárias do Ponto do Café na campanha eleitoral. O primeiro-ministro chegou de comboio à estação do Pragal em Almada para concretizar uma promessa feita a duas funcionárias do Ponto do Café na campanha eleitoral no dia 24 de setembro. Aquilo que nós combinamos com os portugueses é para cumprir. Esta reconhecida primeira combinação que era ganha as eleições e vinha cá de Macapé. Claro, temos outras. Há outras que levam mais tempo a cumprir, são mais difíceis a cumprir, são mais exigentes para cumprir, mas acho que é um bom começo e ainda bem que estamos contentes e vamos assim por 24 anos Isto é uma forma de nós vermos. Segundo a funcionária Maria do Carmo, a redução do IVA na restauração dos 23 para os 13% fez com que o seu trabalho estabilizasse, apelando ao primeiro-ministro para que Mário Centeno permaneça como ministro das Finanças. Oh, se entende. Senão nós vamos lá ter com ele. Se não, se devemos ir lá ter com ele que não é problema. Não, não é coisa. Vai a tudo. Olha, eu vou-te recomendar para ele vir cá tomar um café para o país ouvir. Muito bem, faz assim, muito bem. Sim, senhora. Vim ver também como é que a economia dele, como é que isto facilitou-nos a nós como empregados. Não, mas isso em todo o país. Quase às 10 horas, após uma curta conversa na plataforma com a autarca Inês Medeiros, António Costa entrou numa carruagem da Fertagos que se encontrava praticamente lotada, tendo de se deslocar em pé e próximo da porta de saída. O presidente da República anunciou que irá receber os partidos políticos sobre o orçamento para 2020 depois do governo apresentar a proposta no Parlamento. O que eu disse aos partidos quando os recebi para a indigitação do primeiro-ministro foi que os iria receber logo que o governo apresentasse a sua proposta de orçamento. O governo já anunciou que vai apresentar até ao dia 15 de dezembro, portanto logo a seguir e dentro do fim do ano eu receberei os partidos políticos como lhes prometi e os parceiros sociais para os ouvir sobre o orçamento que depois será votado e provavelmente a votação irá concluir-se no próximo ano. Nas últimas semanas a água no rio Tejo atingiu os níveis mais baixos que foram registrados nas últimas décadas. Esta situação afetou sobretudo as regiões portuguesas e espanholas do Tejo Internacional. Nas últimas semanas a água no rio Tejo atingiu níveis extremamente baixos que afetaram sobretudo as regiões portuguesas e espanholas do Tejo Internacional e secaram inclusivamente alguns afluentes como o rio Ponsul. Para nós há duas palavras que são aqui incontornáveis. Esta situação é inexplicável e é injustificável. É inexplicável porque não há nada que leva que o Tejo um montante da barragem de Cedilho esteja hoje com aquele cenário desolador com que somos confrontados. E é inaceitável porque de facto o governo português e o governo espanhol têm a obrigação de se articularem e evitarem portanto uma situação destas em que nada nem ninguém aproveitou. Pelo contrário aquilo que hoje está a acontecer é reflexo de uma política calculista de gestão de águas que tem privilegiado os interesses económicos em detrimento deste território e dos interesses ambientais. Uma atividade turística que está à suspensa com infraestruturas que estão danificadas têm que ser recuperadas com a pesca portanto que neste momento está também inactiva e depois há prejuízos a médio e longo prazo no meio ambiente que de facto ainda não são misuráveis mas que calculamos portanto que sejam significativos e que punham em causa muitos projetos que estavam a serem desenvolvidos na área do Parque Natural do Tejo Internacional. É um problema que afeta igualmente os municípios portugueses e os orientamentos espanhóis e aqui a voz portanto é uma voz única portanto de solidariedade entre os municípios de um lado e do outro do Tejo e de exigência na resolução deste problema porque o Tejo é um rio comum a Portugal e Espanha e tem que ser gerido a cautelar dos interesses dos dois países e aquilo que nós ficamos é que está a ser gerido a cautelar dos interesses do Reino de Espanha. Obviamente que Espanha fez o seu melhor a defender os seus interesses agora esperamos é que Portugal consiga fazer o mesmo que fez Espanha. Aos autarcas dos dois países juntam-se ainda os ambientalistas todos unânimes na defesa de uma renegociação da Convenção de Alpefeira. Há vários anos que nós defendemos que a Convenção de Alpefeira negociada entre Portugal e Espanha tem que ser revista e tem que ser revista à luz da nova diretiva Quadro da Água em que remete a obrigação para os Estados membros que olharem para os rios como um ecossistema como um prestador de serviços e ecossistemas e não apenas como um reservatório de água. Continuamos ao longo destes anos Espanha a fazer uma gestão à luz dos seus interesses e não dos interesses do rio do ecossistema das populações portuguesas e hoje estamos aqui em mais uma situação crítica além dos problemas recorrentes da falta de qualidade de água que Espanha deixa passar neste momento estamos num incumprimento claro da Convenção de Alpefeira portanto Espanha passou apenas 93% do acordo portanto nem a quantidade de água que se comprometeu a passar e o cenário catastrófico que temos aqui portanto temos largas dezenas de quilómetros de vários efluentes e que estão completamente secos e de um momento para o outro uma variação muito significativa que vai afetar isto a afetar a atividade económica o ambiente várias espécies as populações de rebarinhas a pesca portanto um conjunto de populações que dependem diretamente ou indiretamente deste ecossistema A Espanha continua a fazer a gestão à sua maneira portanto é urgente realmente que Portugal tenha uma posição firme junto de Espanha e que se pense em primeiro lugar no ecossistema no rio e nas populações que dependem diretamente deste ecossistema único O Alcaide de Cedilho manifesta grande preocupação pela redução drástica do caudal do rio e condena a forma como foram geridos os caudais no percurso do Tejo Internacional Primeiro mala gestão do agua durante todo o ano muito mala gestão porque em lugar do caudal mínimo se podia haver soltado mais água para não chegar a este extremo e segundo já quando se chegou a este extremo eu acho que deveriam haver negociado tanto o Ministério Espanhol como a Agencia Lusa de Medio Ambiente ou de Proteção Ambiental para soltar o agua que fosse necessária mas não soltar o agua desta maneira que o único que foi feito foi perjudicar também aos interesses portugueses Han secado o Pinsul que é um rio exclusivamente portugues é um afluente do Tajo na zona norte portanto é um afluente exclusivamente portugues Han secado o Sever que é um afluente hispano-portugues que marca também a frontera e todo esse problema e todo esse problema ecológico não somente o han causado digamos secando o Tajo sino também a Portugal então eu acho que chegado aquel momento que não se declarou secas deveriam haver negociado a maneira de que o agua que baixara foi um agua que pudesse ser aprovechada de maneira seria por Portugal e não desta maneira que foram tantíssima água que a maior parte do agua foi para o Atlântico sem que fosse utilizada digamos de uma maneira razonável por Portugal Há empresários que viven aqui do turismo há pescadores que viven da pesca todo isso há várias décadas que não há um registro de níveis tão baixos de água na área do Tejo Internacional Na Angola o surfista Costancio Cunha pretende mostrar as famosas ondas em Cabo Ledo no entanto o tempo impediu que as ondas mostrassem todo o seu fulgor No Cabo Ledo a cerca de duas horas de Luanda o fim de semana promete ser animado Haja ondas para mostrar ao mundo o Social Surf Weekend uma reunião de grande parte dos surfistas de Angola um festival que tem como principal atração o rapper brasileiro Gabriel o Pensador Se repararmos para a situação macroeconômica que o país vai vivendo temos que diversificar a nossa economia e diversificar a economia vai passar por pequenas ações então o Paulo Cabo Ledo entende que a atividade do surf pode ser encarada como a âncora do desenvolvimento dessa região O festival começou há sete anos e desde então tem crescido Na edição deste ano esperam-se três mil pessoas pelo menos oriundos de Benguela ou Uambo e de todo o mundo também Começou como um pequeno grupo de pessoas que gostavam do surf da atividade e da praia que cresceram aqui nessa praia e começaram por fazer essa competição de surf depois evoluiu para pessoas que queriam assistir mais para pessoas que queriam vestirar conosco depois foi evoluindo para mais e alcançando mais pessoas hoje vem gente de Benguela do Uambo do Namib do Lubango de outros países especialmente do PSSW é um crescimento que nós temos muito orgulho e que tem vindo a ser sustentável O polo turístico do Cabo Ledo elegeu o surf como um dos pilares para o desenvolvimento dos 3.090 hectares em década e meia Os primeiros investimentos estão avaliados em 3 mil milhões de dólares 2,7 mil milhões de euros O ministro da Defesa de Portugal João Cravinho afirmou em Setúbal que o governo vai criar incentivos financeiros para recrutar e reter talentos nas Forças Armadas O ministro da Defesa destacou hoje o papel das Forças Armadas portuguesas em Portugal e no mundo durante as comemorações do Dia do Exército em Setúbal No discurso que antecedeu uma demonstração das capacidades do Exército João Gomes Cravinho prometeu também incentivos para o recrutamento e retenção de talentos nas Forças Armadas O governo esteve e permanece plenamente empenhado neste objetivo e tudo fará para criar os incentivos financeiros e de outra natureza para recrutar e reter talento nas nossas Forças Armadas garantindo os efetivos necessários às exigências atuais Estamos e continuaremos a estar também empenhados na valorização da carreira militar e na sua dignificação que passa também pelo reforço dos apoios aos antigos combatentes e aos deficientes das Forças Armadas Sem cuidarmos do passado não saberemos cuidar do futuro Não somos engenhos ao ponto de pensar que o nosso país e a estabilidade de que usufruímos é pré-destinada ou que será permanente Trabalhamos diariamente muitas vezes de forma discreta para que essa seja a realidade dos portugueses e também a realidade de quem nos escolhe como país de residência ou de abrigo temporário Uma breve referência às missões hoje cometidas ao Exército ilustram bem o seu contributo para a paz e segurança Contribuem para o cumprimento dos nossos compromissos internacionais e missões das Nações Unidas da Aliança Atlântica e da União Europeia em cenários tão diversos como a República Centro-Africana o Afeganistão o Iraque o Mali a Colômbia a Somália e também na nossa Europa no Kosovo ou na Roménia Na cooperação no domínio da defesa que mantemos com os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste o Exército contribui para a consolidação de estruturas estatais que reforçam a segurança regional e que reafirmam a relevância do nosso país nessas latitudes Mas hoje o Exército cumpre igualmente um conjunto de muito vastos missões em território nacional em resposta às necessidades e às expectativas dos portugueses no combate aos fogos rurais em apoio à proteção civil ou na satisfação de necessidades básicas e na melhoria da qualidade de vida das populações Também aqui o Exército e os restantes ramos souberam estar à altura do desafio e responder positivamente ao répte dos portugueses Só neste ano de 2019 o Exército empenhou cerca de 11 mil militares neste tipo de missões realizando mais de 4.800 as patrulhas de vigilância Na resposta à crise energética do verão passado o Exército envolveu 673 militares em 60 missões que contribuíram decisivamente para o normal funcionamento do nosso país Mas também na resposta a calamidades naturais em Moçambique ou mais recentemente nos Açores o Exército esteve presente Sem referir explicitamente o roubo de armamento militar em Tancos o Ministro da Defesa deixou claro que há coisas que não se podem repetir no futuro Há um ano atrás quando tomei posse no anterior governo defini como uma das principais prioridades o aprofundamento da relação entre as Forças Armadas e a sociedade portuguesa O contexto assim eu exigia É meu entendimento que esta permanece uma necessidade imperiosa As lições aprendidas nos últimos dois anos são extremamente valiosas para todos Para os ramos para o governo e para a sociedade E todos entendemos que há situações que não podem repetir-se e que não se repetirão Da minha parte estive e continuarei a estar atento O governo trabalhará afincadamente para que nem o Exército nem as Forças Armadas no seu conjunto sejam afetadas de forma desmesurada pelos processos ainda em curso Gostará de ser o Exército no seu âmbito próprio a trabalhar no sentido de apurar todos os fatos e de identificar e incorporar todas as lições sabendo que ao fazê-lo terá no Ministro da Defesa um firme aliado na defesa da instituição Uma mensagem do Ministro da Defesa nas comemorações do Dia do Exército na cidade de Setúbal Em Portugal Pedro Teixeira lançou recentemente uma plataforma na internet denominada Tecla 3 Reúne informação destinada às pessoas com deficiência com uma linguagem acessível a todos Este é o Pedro Teixeira ou o Tecla 3 Tem paralisia cerebral dislexia e alguns problemas motores mas está convencido de que as deficiências podem ser transformadas em oportunidades A 4 de Outubro de 2018 colocou o seu primeiro vídeo no Youtube e um ano depois lançou uma plataforma na internet O seu objetivo é reunir informação que interessa aos deficientes usando uma linguagem acessível Mais que uma incapacidade eu acho que nós temos oportunidades basicamente é isso repare todo o ser humano seja eu isto às vezes custa-me porque eu vejo muitas pessoas isoladas porque têm limitações não é fácil não é fácil eu não estou a dizer que é fácil mas nenhum ser humano deve estar em casa e às vezes é isso que acontece estar em casa sem as sucessões que façam um trabalho fantástico mas o que eu tento é mostrar como é que eu fiz No ano passado numa só semana Pedro Teixeira passou por dois eventos que motivaram a mudança na sua vida Foi o ano passado até em 2018 que eu fui a um workshop como conseguir emprego em 30 dias à feira de emprego do palácio onde conheci atualmente um grande amigo meu Pedro Silva Santos e ele não sei como é que não levou um soco na cara porque eu fui lá porque eu tenho um workshop e livro como conseguir emprego em 30 dias ele disse-me tu não deves procurar emprego porque mesmo que consigas emprego muito dificilmente vão agarrar em ti e vais ter uma carreira devido às tuas alimentações aquela grande lata tipo um rote mas eu disse cria o teu próprio emprego dois dias após tinha sido convidada por uma antiga psicóloga minha para fazer um workshop numa formação que ela estava a dar como testemunho ou seja tinha-me acabado de licenciar ela conhecia a minha história pediu-me para apresentar a história e então o que acontece é que eu fui adorei e cheguei às tuas a uma casa a uma meia noite e eu queria muito agradecer o carinho que tive mas eu quando fazia publicações no facebook pedia sempre alguém para me escrever por causa dos erros o que não lembrei de fazer olhar simplesmente o portátil ou a tua câmera mesmo assim terrachada agradecer disse que gostei muito desta noite obrigado por o carinho foi muito bom e publiquei sem corte sem edição foi gravar e publicar hoje acha que fez um vídeo horrível em termos técnicos mas essa experiência permitiu-lhe perceber que em vez dos textos para os quais precisava de ajuda podia comunicar através dos vídeos na semana seguinte já tinha no ar o canal do youtube foi tudo muito muito rápido foi tipo isso acontece passado uma semana e foi muito muito giro porque eu fiz a apresentação aí já com todos os cuidados técnicos com tudo depois fiz logo o meu projeto de animações o unhas crédito a apresentação em intro o vídeo mais visto do canal até foi um que não estava nada à espera foi um em que eu apresentei o meu corta-unhas que é adaptado sim é um corta-unhas só tem uma base onde está encaixado e tem pois uma coisa porque eu tremo bastante e permite-me pôr o corta-unhas portanto assim pôr o dedo e é tipo eu costumo brincar um agrafador Um ano depois da criação do canal do Youtube Pedro Teixeira achou que era preciso fazer mais surgiu então a ideia de criar uma plataforma de informação juntamente com um amigo também portador de deficiência Há tantas dúvidas às vezes paramos-nos com tanta pergunta porque perguntas assim como é que fizeste isto como é que fizeste aquilo como é que conseguiste isso e nós decidimos então interpretar os textos as informações a reunir nós não damos informação nenhuma nós simplesmente o que ali está uma interpretação nossa uma tentativa de explicar os textos mas simplesmente tentamos ao máximo ter um sistema de áudio lá está super importante para os visuais e para pessoas que não conseguirem ler brevemente a plataforma tecla 3 deverá ficar dotada de um fórum de discussão em Cabo Verde a face de Amílcal Cabral esculpida nas paredes de uma escola está a despertar interesse e curiosidade no bairro de Achada Grande frente da cidade da praia o bairro de Achada Grande frente na cidade da praia tem um novo motivo de interesse numa parede de uma escola secundária o artista plástico português Vils esculpiu em baixo relevo o rosto de Amílcar Cabral ideólogo das independências de Cabo Verde e Guiné Bissal a Cabo Verde Ana Maria Fernandes acompanhou a obra desde o início até aos seus términos e fala agora da curiosidade das pessoas o movimento foi foi ter um movimento tudo o alimento está parado está jovem cada elemento de que ele trabalha as flores ficam bonitas tudo o que é que o carro vem está passando as pessoas passando está parado para fazer uma foto José Pina da Luz reside numa casa mesmo em frente à escola onde Vils esculpiu o rosto de Amílcar Cabral uma obra que este Cabo Verdeano diz que vai permitir às gerações futuras perpetuar a memória do fundador do PAIGC para mim está tendo uma obra bonita e está atraindo para pessoas para fazer fotografias e também é uma obra da ficação lembrar para nós infantes que se levanta para nós mais pequenos que se levanta e se tira mais ou menos aquela maneira de cozer coisa que tem sabe o que fazia para Cabo Verde Também morador em Achada Grande Frente Zelito Fernandes é o secretário da Associação Pilurinho a organização tem como lema Cabral como unificador dos povos Bom, essa obra de Ville foi uma obra super interessante apesar que nós dentro de Pilurinho não temos um lema forte que desde o início nós sempre nos lembramos Cabral como um unificador um unificador de povo sempre não tínhamos Cabral na frente e essa obra de Amílica Cabral de Ville foi uma coisa super interessante mesmo para a comunidade para as pessoas também que é de comunidade também que já tem estado também visitando a comunidade que hoje as obras não só aqui de Palmoio teve várias outras obras ainda que foi feita super fixe ligado mesmo na comunidade sabendo que a comunidade é uma comunidade pescadora onde trata de suas histórias de mar A iniciativa de convidar Ville sempre foi um desejo do programa de arte urbana do projeto Xalabas de Comunidade O processo de mudança é um processo que já começou mesmo com o início do programa de arte urbana é um processo que tem a ver com a autoestima com o segoçar da zona onde se mora e começar a ver a reconhecer as potencialidades que existem e que às vezes ficam um bocadinho escondidas atrás dos problemas reais do tipo social e econômico que o bairro enfrenta é um bairro pobre é um bairro problemático mas ao mesmo tempo é um bairro com muitas potencialidades e a arte urbana serve também para isto para mostrar estas potencialidades para criar uma nova oferta uma nova razão para vir aqui na Chada Grande Frente e dar espaço aos recursos culturais e identitários que existem A coordenadora do Xalabas disse que o programa já tem visibilidade nacional e alguma internacional mas que o carimbo do Ville já está a projetar ainda mais o projeto além da cidade da praia o artista plástico nascido em Lisboa esculpiu numa parede em São Vicente a imagem da falecida cantora cabo-verdiana Cesária Évora Realizou-se o terceiro encontro do Intrépida um projeto europeu que tem como objetivo juntar e apoiar mulheres empreendedoras do Alentezo Algarve e Andaluzia O papel da mulher no mundo dos negócios tem vindo a mudar com cada vez maior número de empresas a surgirem por iniciativa feminina o projeto europeu Intrépida pretende juntar e ajudar empresárias do Alentejo Algarve e Andaluzia a desenvolverem e a internacionalizarem os seus negócios As mulheres siguen sendo as cuidadoras de uma sociedade em que é mais difícil compaginar vida familiar e laboral Então consideramos que um pequeno impulso para estar presentes em outros mercados através de um projeto como este era muito oportuno Muitas mulheres optaram por desenvolver uma vocação através de uma empresa uma microempresa que lhe permite ter uma economia uma liberdade uma independência econômica e uma vida familiar compatível Ao projeto foram atribuídos 400 mil euros num financiamento de 75% pelo projeto europeu Interreg e é coordenado pela Fundação Três Culturas tendo encontrado parceiros do lado português que aceitaram o desafio e as redes de contactos e de apoio são essenciais e poderiam até ter chegado mais cedo Este projeto pecam por já estar um pouco atrasados ao nível do tempo porque primeiro falou-se muito no nível dos projetos transfronteiriços em infraestruturas e agora é que se está a dar valor às redes informais Eu acho que para fazer negócio é preciso uma coisa fundamental que é confiança partilha confiança e este tipo de eventos o B2B os fóruns empresariais permitem precisamente de uma forma natural pôr em contato estas pessoas que dormem nos mesmos locais portanto têm todo um conjunto de oportunidades informais e formais para se darem a conhecer Penso que a maior parte das mulheres do projeto por terem negócios de início têm algum medo de arriscar e têm algum medo de ir mais além e com o projeto eu penso que elas sentam-se um bocadinho mais apoiadas porque acabam por contatar com outras empresárias que já passaram pelo mesmo ou que estão a passar pelo mesmo que lhes podem dar ideias e que juntas muitas das vezes acabam por encontrar a solução O desafio foi já aceito por 500 empresários dos dois lados da fronteira tendo realizado três encontros para trocas de experiência mas também formação em internacionalização e tecnologias da informação e comunicação Silvia Rodrigues foi convidada para ir a Espanha mostrar os seus produtos e a experiência ultrapassou a sua expectativa Pude também estar em contato com a indústria da moda flamenca que eu não fazia ideia que era tão grande nós aqui em Portugal não fazíamos ideia que é uma indústria tão grande e que movimenta muito dinheiro Eu trabalhei exatamente a internacionalização da marca e pude participar nessa feira em Sevilha o qual me permitiu alcançar outro público e sim essa é uma mais-valia deste programa sem dúvida O projeto Intrépida teve início em 2017 e deveria terminar no final deste ano mas vai ter uma prorrogação para poder terminar as atividades previstas O governo português mostra-se preocupado com a política na Guiné-Bissau Portugal pediu que nenhum constrangimento impeça a realização da eleição presidencial em 24 de novembro Com muitíssima preocupação mas a nossa posição é inteiramente clara O processo eleitoral na Guiné-Bissau e o processo de estabilização na Guiné-Bissau tem no próximo dia 24 de novembro um momento muito importante que é a realização da eleição presidencial Está marcada para 24 de novembro e haverá necessidade de uma segunda volta haverá uma segunda volta no fim de dezembro Do ponto de vista do governo português nada deve impedir a realização das eleições presidenciais na Guiné-Bissau A Guiné-Bissau já realizou no dia 10 de março as eleições legislativas da qual saiu uma Assembleia Nacional da qual saiu um governo que está que tem governado e o presidente da República da Guiné-Bissau entretanto terminou o seu mandato e foram marcadas as eleições presidenciais para 24 de novembro essas eleições devem ser realizadas Compete naturalmente ao governo assegurar nos termos constitucionais a realização dessas eleições a organização dessas eleições Nós tomamos nota do decreto ontem publicado pelo presidente da República da Guiné-Bissau cujo mandato terminou no passado mês de junho que foi prolongado nas condições acertadas em Cimeira de chefes de Estado e de Governo da CDAO portanto da Comunidade dos Estados da África Ocidental mas atendemos que a campanha eleitoral para a eleição presidencial já está a decorrer e não há nenhuma razão para que as eleições presidenciais deixem de realizar-se e esse é o nosso objetivo essencial porque mais uma vez a Guiné-Bissau tem recursos muito importantes tem programas de cooperação com vários países a começar por Portugal que são também muito importantes para o desenvolvimento da Guiné-Bissau e nós precisamos de interlocutores precisamos de estabilidade na Guiné-Bissau essa estabilidade tem que ser conseguida também com a eleição do próximo presidente da República e portanto o nosso apelo é que nada impeça a realização da eleição presidencial estamos naturalmente a consertar-nos com os restantes parceiros seja no âmbito da Cplp seja no âmbito das Nações Unidas da União Europeia seja em ligação muito próxima com a União Africana e com a Comunidade dos Estados da África Ocidental para contribuirmos da nossa parte para que haja uma solução política o mais rápida possível a esta questão que agora surgiu O presidente da República de Portugal recebeu no Museu Nacional dos Cochas um dos melhores tenistas do mundo João Sousa O atleta revelou que tem como objetivo integrar o top 20 do ranking mundial O presidente da República recebeu esta terça-feira no Museu Nacional dos Cochas em Lisboa o tenista português João Sousa que considera um dos melhores do mundo No âmbito da iniciativa Desportistas no Palácio de Belém Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu o que o atleta tem feito por Portugal pelo desporto pelo tênis e pelo prestígio de Portugal no mundo e acabou por contar uma curiosa história sobre o dia em que João Sousa venceu o Sturilopen em 2018 De repente uma onda de pessoas que estavam a acompanhar o que se passava na televisão conseguia parar a procissão perturbar a procissão por causa da vitória de João o mais curioso é que aquela zona de Almeida 3 tem tudo menos portugueses a viver portanto eram chineses eram paquistaneses eram jovens do Bangladesh que vinham dizer o resultado de João bom terminou a procissão e eu precipitei-me para o o estádio para ver se encontrava o João o João estava no Dux e então assistiu-se uma coisa nunca vista literalmente no Dux foi entrarmos pelo Dux dentro com o protocolo a dizer não pode ser e nem sei que era o ajudante de campo o senhor major era o senhor major era o senhor major e acompanhou mas as senhoras entraram todas queriam ter um pretexto para ver o João no Dux entraram não sei quantas jornalistas e admiradoras e tal e eu disse mas talvez esperar lá fora e o João a tomar o Dux espreitou só um momento para pôr uma toalha e aparece naquela fotografia como vê com a taça na mão acabado de sair do Dux verídico verídico acabado de sair do Dux completamente enxercado que estavam dentro do Dux para aí 30 pessoas coisa nunca vista em dias da minha vida por sua vez o tenista número 1 nacional e 60º do ranking ATP assumiu ter como objetivo integrar o top 20 do ranking mundial normalmente eu não gosto de falar de números mas a verdade é que top 20 acho que por vezes consigo jogar a esse nível acabar um ano a top 20 são palavras maiores poder estar integrar o top 20 porque não vamos ver tenho vindo a evoluir como jogador todas as temporadas tenho tentado evoluir a nível profissional e portanto tenho acreditado no meu trabalho a minha equipe técnica tem sido fantástica e vou lutar para continuar a crescer como jogador e eu só lá possa fazê-lo João Sousa mostrou-se contente por poder interagir com os mais jovens alunos de várias escolas a quem deixou conselhos para a vida acreditarem a vocês serem trabalhadores e serem pacientes estas três componentes acreditem que se vocês conseguirem ter estas três componentes vão ter muito êxito na vossa vida e é o que eu mais desejo em qualquer âmbito da nossa vida termos objetivos saber aquilo que queremos ser pacientes é muito importante ser pacientes não queiram os objetivos a curto prazo tudo o que é bom demora tempo participar nos Jogos Olímpicos e estar em Tóquio em 2020 é um dos objetivos principais do tenista que encerrou a época mais cedo do que pretendia devido a uma fratura no pé esquerdo ainda assim o atleta de 30 anos diz ter vivido uma época positiva em que atingiu os oitavos de final do Wimbledon na competição de singulares e os meios finais no Open da Austrália em pares foram as informações dadas nesta edição não se esqueçam de acompanhar o programa Sepalpena a ZMN às segundas e quintas às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora até a próxima Música 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 Música